A outra personalidade de Mark Spector aparece aqui neste episódio, que é o Jake Lockley. Olha as coisas melhorando em Cavaleiro da Lua, Elvis Ventura. Pois é, episódio 3 desta série, o Cavaleiro da Lua, você vai saber tudo aqui neste vídeo. Bora lá, roda a vinheta. Você também é um herói, agora vai começar. Está no ar, heróis e mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E este é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop para você. O episódio 3 começa com a Laila conversando com uma senhora. Sim. Ali tirando uma foto, fazendo ali, tipo num estúdio ali de fotos. Sim, que foi identificada como a mãe da Laila. Ela está ali, na conversa dela. Está tendo um papo. Uma conversa muito interessante. E vou dizer uma coisa, que atriz é essa da Laila, né? Muito boa, atriz muito boa. Aliás, neste episódio inteiro, a atriz e o ator, o Isaac também, e todo mundo, continua dando o show, com certeza. São o que é mais de bom em tudo que é Cavaleiro da Lua. Isso, tudo isso, tudo isso, o elenco, realmente, todos eles são muito bons. Mas nota 10 para o Oscar Isaac e para a May Kalamaui. Kalamaui. É, May Kalamaui. Galera, o episódio está bem mais sério. Aquela galhafada toda do primeiro episódio, segundo episódio, esquece. Esquece, esquece, cara. Porque esse episódio, realmente, é muito bom nesses aspectos. Agora, lá na frente, a gente vai contar para vocês o que nós odiamos. Mas calma aí, que a gente vai continuar. E aí, nós temos a Laila conversando e fazendo um passaporte falso. Isso, um passaporte falso para ela ir para o Egito atrás do homem dela. É, vamos lá. Vou buscar o Mark. Isso. Lá chegando, a gente vai para o Mark e o Mark está numa perseguição muito legal. Ali poderia ser melhor a coreografia, mas não está ruim. Não está ruim, mas o Mark aparece muito mais. Eu já vou dizendo para você. É o ponto positivo desse episódio. O Mark aparece muito mais. Agora, como o Elvis falou, a coreografia está legal de luta, mas, pô, cara, tem uns caras lá lambendo uma faca na hora da luta. Não, é, aí, pelo amor de Deus. Passando a faca no chão, o cara parece cearense. Lá no Ceará, nós somos do Ceará. Lá no Ceará, os caras passam a faca assim no chão, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira, o risca-faca. O chamado foi no risca-faca, né? Isso, mas é brincando. Mas é brincando. E assim, cara, a gente, a nossa cultura lá do Ceará é com faca. Sim, a galera briga com faca lá. Essa é a parte ruim. A coreografia, como eu disse, é razoável. Razoável. Poderia ser melhor? Poderia. Mas essa parte aí do cara lambendo a faca... É, lambe a faca e passa a faca no chão. E assim, joga a faca assim e... Cara, essas coisas que a Marvel deveria melhorar muito mais nessa série. Isso, parar com isso, né? Para com isso, cara. Para com isso. Em momentos de tensão, não cabe esse humor aí, cara. É, e é isso que a gente quer deixar claro. A série, ela é ruim porque o humor está fora de lugar. Está fora de tom. Está fora. Está muito fora. Agora, nesse episódio, tirando essa parte e um problema lá na frente que a gente vai chegar lá... Calma aí. Está bom. Está bom. Se o tom continuar assim... É, dá para... Os próximos episódios vão ser muito bons. Muito melhores. E a nota da série vai subir na nossa humilde opinião, tá bom? Como a gente falou para você, o Mark aparece muito mais. Por isso o episódio é tão bom. O Steve, ele tem o seu protagonismo. E eu acho que é até muito mais do que o primeiro e o segundo episódio. Sim, muito mais. Porque o Steve está bem mais... E mais adequado. Mais adequado e mais parecido com o quadrinho. Porque o Steve não é aquele idiota que você viu no primeiro e segundo episódio. É, não é. No quadrinho, de jeito nenhum. Então, aí, continuando. O Mark vai, tem um embate com esses três caras e, de repente, o Stephen toma o corpo. É, e tem aquela... É, na hora que ele consegue mobilizar os três, né? Porque o Mark consegue... O Stephen vai lá e... Stephen, né? Stephen. É, Stephen. Não, é Stephen ou Stephen? Stephen. 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 Aí o Stephen vai lá e pega o corpo. E aí, de repente, já muda para ele indo para o aeroporto, cara. E aí o Mark toma o corpo de novo e fala... Para onde eu estou indo? Não sei o quê e tal. E discute lá com o taxista e, de repente, vê os dois caras que ele estava perseguindo. Aí os caras não entendem. Mas você liberou a gente. E aí começa de novo a perseguição, a luta. O Mark sempre ali, muito mais do que o Stephen. E volta a dizer, é por isso que o episódio é bem melhor. E aí, por que o Mark está indo atrás desses caras? A gente entende que é porque esses caras sabem onde está o Arthur Harrow. Sim. Que você sabe que no episódio 2 ele conseguiu pegar os caras velhos de uma maneira, sabe, assim... Né? E aí ele conseguiu pegar os caras velhos. Isso. E aí já está no Egito também. Já encontrou o túmulo de Amite. Está lá já cavando e tudo. E a gente não sabe quem é essa Amite. A gente não sabe o que vai... A gente sabe que ela é uma deusa aí poderosa. Uma deusa da morte ali. A gente sabe que ela é poderosa. Deve ser a esposa de Anubis ou a esposa do próprio Conchu, né? Ah, a esposa do Conchu. O Conchu não quer que a Amite volte de jeito nenhum. O que o Elvis está falando é que fica bem interessante porque o World Build, ele começa a se expandir. Isso. A gente começa a entender melhor, né? Melhora o mundo. E ali o Conchu faz algo que ele não deveria, mas para ajudar. Porque o Mark pergunta, por que então que os deuses que estão ali não ajudam? E aí o Conchu faz um eclipse lá na hora e os deuses percebem isso e chamam o Conchu para um julgamento. Pois é, cara. Então o próprio Conchu queria que isso acontecesse porque ele quer que o Harrow seja impedido pelos outros deuses ali. E dá para perceber que existe ali uma disputa do próprio Conchu com os outros deuses. Há ali uma limitação nos poderes desses deuses. Eu achei isso muito legal. Legal. Que os deuses meio que perderam o mundo, eles falam isso. Sim. Nós perdemos esse mundo e o Conchu não. O Conchu não. A gente é que deixou o mundo para lá e tudo mais. Eu fui banido por não abandonar a humanidade, ao contrário de vocês. Não abandonamos a humanidade. Ela nos abandonou. Isso é interessante. Eu gostaria que isso fosse mais explorado. Porque mostra o Conchu de alguma forma excluído ali de todos os deuses. Como se ele ficasse ali marginalizado, ali do ladinho. E tentando. Já tinha sido preso, né? Já tinha sido preso. Foi o Mark que salvou o Conchu. Isso. Ele está tentando. Aliás, um salvou o outro, né? O Mark salvou o Conchu. O Conchu salvou o Mark. Isso. Muito tempo, né? E aí, cara, mostra que o Arthur, ele é manipulador de fato, né? Isso. Ele consegue manipular os deuses e também não ajuda o fato do Mark ser maluco, né? É, cara. E aí ele consegue manipular os deuses. Os deuses deixam para lá e falam para o Conchu. Se você usar de novo algum poder para manipular o céu, você será preso. Exato, cara. Porque, segundo o que acontece ali, o próprio Conchu, ele quis fazer com que a humanidade soubesse da existência dos deuses de fato, né? Não como apenas um mito, mas da existência deles. Então, acho que foi esse o motivo que ele foi preso pela primeira vez. Pois é. E aí, esse momento é bem mais sério, porque fala da questão psicológica do Mark, da esquizofrenia, das personalidades que ele tem. E ele fala, eu sou doente, eu sou doente. Mas isso não muda o fato do Arthur e tal, e tal. É, isso aqui é mais... Mas aí... Já vacilou. Já vacilou, né? Mas tem uma chance. Isso. Uma das deusas que fala, inclusive, ali com o Mark, quando ele entra ali na pirâmide, ela fala que existe uma possibilidade que tem um sarcófago de alguém muito antigo ali, que esse sarcófago foi roubado, está no Mercado Negro, que lá tem o mapa para encontrar o túmulo de Amite. Mas nós não podemos esquecer que, na hora do julgamento ali, o Mark tentou dar um tapa de Will Smith no Chris Rock, né? E ali usa-se o poder, né? É, acho que foi o Horus ali. É, usou o poder e impediu. Mas ele tentou dar um tapa, realmente, ali, no Chris Rock, ali, o Will Smith. Muito legal essa parte ali do julgamento, gostei demais. Isso, aí depois, de novo, a Laila encontra o Mark... Do nada. Do nada. De repente, ele está ali tentando beber um suco, investigando. Isso, tentando beber um suco ali e tal, no Egito, que é bem pequenininho, né? Aí a Laila chega, opa. Isso, o Egito é tipo assim, é tipo tanga mandápio. É, cara, eu vou te falar. Você encontra todo mundo ali, né? Essas soluções, cara, preguiçosas, é que deixa a gente com a suspensão de descrença lá embaixo, cara. Pois é, ela encontra ele lá. Pô, velho, pô, vamos colocar soluções melhores, né? Beleza, aí ela vai lá e ela já sabe o que está acontecendo. Isso aí, dela saber de tudo já, eu não me preocupo, não. Mas o que me preocupa é, tipo, tudo é resolvido muito fácil. Eles encontram um carro, eles encontram um barco, eles encontram tudo muito, muito, muito fácil. Muito fácil. E aí, beleza, beleza, é uma série. Mas me desculpem, a gente vai dizer de novo, desculpem a gente se a gente exige coisas melhores de roteiristas milionários e de uma empresa bilionária. Desculpa isso, a gente exige demais. Desculpa se a gente exige o mínimo, Tore. Então, beleza, eles vão lá. Que é a parte pior desse episódio, cara. Chegando à parte pior do episódio, porque... Olá, queridos heróis, nós temos uma dica especial para vocês, hein? Uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop. Com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E para conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom HEROISIMAIS que vamos deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Aproveite. Essa hora, a gente vê que está sendo desvendado um certo mistério. Aqui nessa parte, onde o Steven aparece muito mais, né Elvis? É, você percebe que ele é necessário. É necessário. Ele é necessário, por quê? Porque ele é um cara que entende muito sobre essa mitologia egípcia, arqueologia e tudo mais. E aí, o que acontece? Aí vem o novo personagem, que até infelizmente o ator que interpretar faleceu. Faleceu, né? Esse novo personagem. É o Anton Morgat, que é o Homem da Meia-Noite. É uma espécie de um mafioso ali que gosta de coisas antigas e tudo mais. E o cara é meio excêntrico. Estava lá lutando com os cavalos, com as lanças. Uma coisa ali meio... Parece justa, mas talvez seja alguma coisa da cultura ali do Egito. Eu não sei direito. Então, ele estava lutando sem blusa e tal. Tinha comprado um sarcófago. Esse sarcófago que eles estão procurando. Todo mundo está procurando aí. E a Laila já tinha o contato dele. Está tudo certo. A Laila já sabia de tudo. Isso. Sabe? Existe ali no barco um momento bem interessante entre a Laila e o Mark, que a gente vai falar de novo. Os atores são muito bons. Sim, cara. As expressões são muito boas. Você consegue perceber o que está acontecendo entre os dois, porque o nível é alto. O nível é muito alto desses caras. Então, o que acontece? E aí, tem vários seguranças. Sabe? É uma festona. O cara já conhece a Laila de muitos carnavais aí. Já dá para perceber. Eles batem um papo ali e ele permite que a Laila e o Mark vão... Que é chamado de Rufino. Sim. Rufino, sei lá. Ela mudou o nome dele lá para ele. Ele permite que os dois vão até lá. E aí, o Mark começa a querer investigar realmente de fato. E aí, eles começam a desconfiar. Isso, que é o momento que o Stephen aparece. Fica falando com ele no espelho. Porque é o Stephen que sabe. Aí, quando ele começa a mexer no sarcófago, aí o meia-noite não deixa. Não, não sei o quê. E aí, vem o segurança, aponta a arma para todo mundo. E aí, começa. E depois o Arthur chega, cara. Do nada também, né? O Arthur chega. Ele entra ali na cerimônia. Aí, está lá falando. Convence o cara com uma luzinha lá na... Na bengala dele tem a luz. Ele mostra que tem poder e ele destrói o sarcófago e sai fora. Enquanto ele está destruindo o sarcófago, está lá o Conchu. Coloque o manto, Mark. Mark, coloque o manto. Traje. É, o traje. Aí, ele... Por que você não quer colocar o traje? Eu também não entendi, cara. Por que o Mark não colocou o traje dentro do início? Mas, de repente, ele aparece. Porque estava vendo que o cara ia destruir o sarcófago e eles precisavam do sarcófago. Mas, beleza. E aí, começa a luta. A luta até que é legal, né, Tony? Sim, é interessante. Mas tem muito fundo. Tudo é mais claro. O CGI, que é horrível no primeiro e segundo, fica bem melhor. Até o Conchu está melhor. Está melhor. A gente vê uma evolução nesse CGI e nas coreografias de luta. Porém... Tem muita coisa ruim, cara. O desfecho é muito ruim. Mas até o desfecho, tem ali a Layla lutando com o cara. Um negão gigante, cara. Um negão gigante. O cara com a faquinha, tentando matar a Layla. O cara é forte. Poderia dar uns dois socos nela ali. Pronto. Cara, todo esse tipo de luta que tem mulher pequenininha... Muito descrente. Eu não acredito em nada. A minha suspensão de descrença é destruída. A não ser que ela seja uma viúva negra. Não, a não ser que ela tenha poderes. Sim, mas... No caso da viúva negra. No caso da viúva negra, que tem ali... É modificada, é geneticamente modificada. Geneticamente modificada. Ela tem ali aquelas luvas dela e tudo. Além de muito treinamento. Mas aí a gente vai... Ah, Layla é uma arqueóloga, cara. Pois é, né, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Aí ela luta com esse negão e tal. Tem que ter um protagonismo pra ela. Tem, mas na minha visão ela já tinha. Até esse momento já tem um protagonismo. Já tem uma interação. Já tem uma relação íntima com o protagonista. Ela já é a protagonista feminina. Então não precisaria de todo esse exagero. Mas, girl power, vamos lá. Mas isso culmina pro nosso outro vídeo, né? Ela tira ali umas lâminas. Tira duas coisas, né? Duas lâminas lá. Que é legal e tal, mas... Mata o cara. Quem não tem a sua suspensão de descrença destruída vai gostar dessa cena da Layla com o negão lá. Mas o pior não é isso desse momento. O pior não é isso. O pior é que eles pegam o cara, protegendo o cara lá o meia-noite, né? Pega o meia-noite... Leva o meia-noite, né? É o milionarão, né? É, o cara é importante. De repente, o meia-noite volta em cima do cavalo. Ele volta em cima de um cavalo com uma lança. Pô, cara, você pensa... Por que esse cara foi protegido? E aí, nessa parte, o Cavaleiro da Lua já tem detonado todos os seguranças, né? Que estavam com lança também e tal. Porque não tava dando certo atirar nele. Depois da Layla, evitar dele morrer também. Porque a Layla vai lá e atira em um dos caras que tava com a lança pra... Isso, ele tava sendo enfincado várias lanças nele. Ele tava quase morrendo. Aí, ela também é detonada lá. E aí, fica o Cavaleiro da Lua na ponta, a Layla na outra. E o cara com o cavalo na outra, né? Lá vem o cara no cavalo. O milionário que foi protegido antes, entendeu? Sim, o meia-noite. E aí? Cara, aí, nesse momento, você fica pensando... Pô, velho. Por que esse cara tá aí, velho? Pra que esse desfecho tava indo tão bem? Cara, é muito ruim. Desculpem a gente. Não consegui aguentar isso aí. Então, essa é a parte pior do episódio. Porque o resto tudo é bom. A partir daí, fica muito legal. Isso. A partir daí, eles pegam um carro. Sim. Como? Mas eles pegam. Pega o carro. Eles têm... Vão lá, pegam. Esse carro é tipo James Bond, né? Vai lá. O Mark é rico, né? E aí... Não, não diz isso na série. É, mas... Não diz isso na série. Ele é rico... A gente sabe nos quadrinhos, né? Na HQ. Na série, a pessoa que não conhece a história do Cavaleiro da Lua... Fica meio louco, né? Ela tá sem saber. Mas beleza, eles estão lá. Pegam, antes de ir embora, eles pegam no sarcófago que explodiu. Tipo, explode tudo, menos o pano de não sei quantos mil anos. Ele continua lá. Eles pegam lá e aí tem aquela coisa da Laila precisar... Não, você tem que deixar o Mark vir, porque é ele que entende disso. Beleza? Aí vem... No Mark não, o Steven. O Steven, o Steven, desculpa, o Steven. Aí vem o protagonismo mais legal do Steven aí. É isso que a gente quer ver, cara. Não, e a transformação. Cara, o ator é bom demais. A transformação do rosto do Mark pro Steven. O ator se garante. É incrível, gente. Gente, é muito incrível. Eu vou confessar pra vocês que o que tá fazendo a gente assistir essa série realmente... É o cara. É o cara, pô. É o cara. Que apesar de ser um progressista de bosta, como o Elvin já falou uma vez, o cara é um bom ator. Nossa, é demais. E é o produtor executivo da série, né? Produtor executivo também. Talvez isso também não seja bom, né? Porque se ele estivesse só como ator... Talvez seja melhor. Vamos lá. Aí, vai lá, o Steven começa a fazer o negócio e faz uma estrela lá com todo o mapa. E a gente percebe que a Laila tá começando a se interessar pelo Steven. E eu achei isso super interessante, cara. E você percebe que a atriz, ela começa a mostrar isso pra gente. E, cara, eu achei muito legal. Porque não é uma traição, né? Bem sublime. Não é uma traição. É porque é ele mesmo. Mas assim, o macho tóxico é o quê? O macho tóxico é o Mark. Ela quer o bonzinho. É mentira, viu? O frágil. Meninas, vocês aí, coloquem aqui embaixo. Vocês iam querer o Steven ou vocês iam querer o Mark? Ah, se eu fosse mulher, eu queria o Mark pra me proteger. Ah, o Steven não protege ninguém. É, fala aí, fala aí, fala aí. Escreve aí nos comentários. Você prefere o Mark ou prefere o Steven? Você, a menina aí que tá com a gente. Ou você também, homem, se você quiser deixar o seu comentário. É, se você achar, fica à vontade também. Dá na contra. Então, Elvis, termina de uma forma legal, porque o Conchu, em todo episódio, ele aparece muito bom. Parece muito também. Muito bem, cara. E eu comecei a gostar do Conchu. É, porque até então tava meio, assim, meio Venom. É, ele tava Venom demais. E eu não tava achando legal. E ele se sacrifica, galera. Se sacrifica. Cara, que legal. Ele se sacrifica. Pra eles descobrirem o local ali do túmulo. O Steven, que tá ali também, se sacrifica pelo bem maior, cara. E é aí que você vê onde é que tá o herói. Onde é que tá a história. Onde é que tá as emoções que a gente procura numa série. Começou. Começou a aparecer, né? Começou, cara. Começou a aparecer. Então, assim, só pra explicar esse sacrifício do Conchu. Já tem mais de dois mil anos que aquele mapa tinha sido feito com as estrelas. Que é um mapa que mostra a localização através das estrelas, né? Aí, o que que acontece? As estrelas mudaram. Só que o Conchu, como ele é um deus, ele lembra do céu. E ele tem o poder de trazer o céu daquela noite que o mapa foi escrito de volta. Vocês lembram de alguma coisa aí? Tipo, Tolkien? Hobbit? Vocês lembram alguma coisa? Mas tudo bem. Vamos lá. Referência boa é sempre bom usar, né? É claro. Então, aí, o que que acontece? O Conchu lembra. Os deuses falaram. Se você mexer no céu de novo, você vai ser preso. Sim. Então, ele fala pro Steven, avisa o Mark pra me libertar de novo. Sim. E aí, ele se sacrifica, traz o céu de volta. Uma cena interessante, CGI bem feito. E aí, vem o céu de volta lá. Ela lá com o software, ela consegue pegar e determinar o local certo da tumba de Amit. E aí, cara, que termina o episódio. E nós damos a nossa nota agora pra esse episódio. Na minha opinião, nota 8, tirando essas porcarias todas, que poderia ser 10, tirando essas duas cenas horríveis, né? De coreografias e de desfechos, né? Muito ruins. Ali, a gente vê totalmente que tem, claro, um dedo de Lacrosation em alguma coisa ali, né? É, e aí... E acaba estragando tudo. Sempre, como sempre a Lacrosation faz, né? Exato. Bônus pra vocês. A outra personalidade de Mark Spector aparece aqui neste episódio, que é o Jake Lockley. E a gente deixou pra falar isso no finalzinho pra vocês. Porque quando, ali no começo do episódio, tá o Mark e o Stephen brigando pra dominar o corpo, quando eles estão lutando com aqueles três homens ali pra saber onde tá o Arthur... Sim, é ali. Eles apagam, tanto o Mark quanto o Stephen, e alguém mata os bandidos lá. Sim. Alguém assassina o cara, e o Stephen pergunta... O que você fez? O Mark, o que você fez? E o Mark diz, não, não fui eu. O contrário, né, na verdade. Isso, o Mark pergunta pro Stephen. O Stephen responde que não foi ele. E a gente pensa também que foi o Conchu. Mas o Conchu não foi. Aí é onde aparece a terceira personalidade. Então, cara, já vale o like aqui neste vídeo, você que tá acompanhando o Cavaleiro da Lua. Já vale a sua inscrição se você não for inscrito. Confere a sua inscrição e o seu sininho. Deixa o like, porque apareceu a terceira personalidade de Mark Spector. Exatamente. E aqui, ó, vocês viram no vídeo inteiro, Jojo Bizarre e Jujutsu Kazei. Dois grandes shonenens. Esse aqui, um shonen bem antigo, tem mais de 30 anos. Sim. Mas que é muito interessante e muito maluco. E Jujutsu Kazei, uma obra atual, mas muito boa também. A gente vai deixar o link aqui pra você comprar, se divertir com essas histórias e ajudar o canal. Ajuda o canal aí, comprando nesse link da Amaz, nossa parceira, que tá aqui na descrição. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Não esquece de se tornar membro. Estamos aumentando a quantidade de membros. E isso é bom demais pro canal, pra você que nos acompanha também. Muito obrigado a você que tá se tornando um membro aqui do canal. Já já tem muito mais conteúdo exclusivo pra membros. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no quarto episódio de Cavaleiro da Lua. E não esquece, você também é herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Heróis e mais! 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 Tchau, tchau.